Nesta aula, eu vou mostrar como acessar dados de um banco de dados relacional com a Adonet. Então, nesta aula, nós vamos aprender a acessar um banco de dados relacional usando a Adonet. Apenas para ressaltar, eu vou mostrar a utilização da Adonet com dois objetivos. Para você ver como a Adonet funciona e para você perceber depois as diferenças quando nós usarmos o Adonet Framework, quais os benefícios que o Adonet Framework vai lhe oferecer. Então, eu vou começar definindo e dizendo que o MVC, o conceito de MVC, ele é diferente do conceito de arquitetura em camadas. O MVC é um padrão de projeto. A arquitetura em camadas, a mais utilizada seria trabalhar com três camadas, ela é um estilo de arquitetura. Então, no MVC, eu tenho os modos de uso e controles. Numa arquitetura em camadas, com três camadas, eu tenho a camada de apresentação de negócios e de dados. Então, os meus modos, os meus controles, eles vão estar aderentes à camada de apresentação. Então, eu posso desenvolver com arquitetura em uma camada com o MVC, em duas camadas com o MVC, em três camadas com o MVC e em N camadas com o MVC. O importante é aprender a trabalhar em camadas para separar as responsabilidades. Juntando, quando nós desenvolvemos a aplicação, geralmente eu vou ter uma arquitetura onde eu vou ter os módulos, que eu posso ter ali os meus modelos de domínios, que pode vir do MVC ou da arquitetura em camadas. Posso ter as view módulos do MVC ou posso ter os meus modelos de negócios, que vai vir do conceito de arquitetura em camada. Depois eu vou ter minhas views, os controles, a camada de acesso a dados e a camada de serviços. O importante é ressaltar que a arquitetura em camadas, ela separa as responsabilidades de camada e, geralmente, a mais utilizada é a arquitetura em três camadas. Eu vou ter a camada de apresentação, a camada de negócios e a camada de acesso a dados. Então, a requisição chega pelo usuário, a camada de apresentação acessa a camada de negócio, que acessa a camada de acesso a dados, que acessa o banco de dados e que retorna a resposta. Então, no nosso exemplo, ao invés de eu fazer o acesso a partir do meu controller, o controlador é aquele que recebe a requisição e redireciona. Então, ao invés do controlador receber a requisição e acessar diretamente o banco de dados, eu não vou fazer isso. Esse é um modelo que você deve evitar. Eu vou, neste exemplo, estar usando duas camadas, onde o controlador vai acessar a camada de negócios, que vai acessar o banco de dados SQL Server. Então, o nosso exemplo vai funcionar assim. Eu vou ter uma aplicação MVC, um Home Controller. Eu vou ter uma camada de negócios, que eu vou chamar de BLL, que é uma abreviatura de Business Logic Layer, onde eu vou definir meu modelo de domínio, a minha classe que faz o acesso aos dados. E eu vou ter uma view index, ou, no meu exemplo aqui, eu alterei o nome dela para a lista. E o controller vai receber a requisição, vai chamar o método getAlunos, que vai retornar, vou acessar o SQL Server, que vai retornar os dados aqui e exibir na view. Então, no meu projeto, eu vou realizar o acesso ao banco de dados escola do SQL Server e as informações da tabela alunos. Então, eu vou criar uma classe de domínio para representar o nosso objeto de negócio, que vai ser o aluno. Então, eu vou criar uma classe aluno no projeto e eu vou definindo lá no SQL Server uma história de procedure getAlunos, que vai dar um select para retornarmos todos os alunos. Eu estou usando a história de procedures para evitar a utilização de comandos SQL no código, para evitar a injeção de dependência, que é uma falha de segurança. Depois, eu vou definir a stringa de conexão no arquivo appsettings.json e vou ter que criar uma classe para poder ler essa stringa de conexão. Vou definir uma interface e aluno.bll, definir a classe e aluno.bll e definir o método getAlunos. Vou usar o... poderia criar ou usar o controlador, acessar a camada de negócio e retornar os alunos do banco de dados. Depois, eu vou criar a view. Então, como nessa abordagem eu vou usar a Adonet, a Adonet, ela sempre parte de um banco de dados que já existe. Então, eu vou usar a ferramenta SQL Server Manejamento Studio, que é essa ferramenta aqui, do SQL Server. Ela é gratuita. Eu estou usando a versão do SQL Server 2014 também, gratuita, o Express. E aqui, eu tenho um banco de dados escola e eu tenho uma tabela alunos, que tem os campos ID, nome, sexo, e-mail e nascimento. Tá vendo que é com o botão direito e vou mandar ele exibir. Eu já tenho alguns dados nessa tabela, tá vendo? ID, nome, sexo, e-mail e data de nascimento. A história de Procedure, ela está aqui no item Programação. Está aqui. Eu vou dar um... modificar só para você exibir. Está aqui. Eu estou dando um Select ID, tá? Então, se você quiser criar a tabela, basta você vir aqui em Tabelas, clicar em Nova Tabela. Ele vai te abrir aqui, ó. Você vai informar o nome da coluna, o tipo de dados e definir essa tabela. Para criar a história de Procedure, basta você vir aqui em Procedimentos Armazenados e selecionar Novo Procedimento Armazenado. Ele já vem com o template aqui. Você pode apagar e definir aqui a sua história de Procedure. Então, nós já fizemos tudo isso. Temos uma tabela com uma história de Procedure definida que eu vou utilizar. E a tabela já está... Ela existe e já está pronta para ser usada, tá? Muito bem. Então, eu vou agora abrir o Visual Studio. E vou criar um projeto. Um novo projeto. Create New Project. Vou selecionar o Visual, se é Sharp, Web, AspNet Core e Web Application. E aqui eu vou colocar... Vai ser uma aplicação MVC, que eu vou usar objetos de negócio, né? Business Object. B.O. Vou criar uma aplicação com views e controllers, sem suporte ad-hoc, sem autorização. Então, ele vai criar a solução para mim. Está aqui a minha solution. Vamos visualizar aqui a janela Solution Explorer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na pasta Model, eu defini o meu modelo de domínio para representar os objetos que eu quero acessar. Eu quero acessar informações de alunos. Quais informações? ID... Está aqui, né? ID, nome, sexo e mail. Então, eu vou lá na pasta Models, vou selecionar... Deixa eu puxar mais para cá para você visualizar. Na pasta Models, pode vir aqui em Project também, ó. Add Class. E vou definir uma classe aluno. Isso aqui vai ser meu modelo de domínio, tá? Então, aqui eu vou definir public int id get set e as demais propriedades aqui que eu vou copiar e colar. O importante é você perceber que as propriedades, elas estão refletindo... Deixa eu dar um build aqui na solution. Que elas estão refletindo aqui as informações da minha tabela, tá? Deixa eu referenciar aqui o system, né? Pronto. Então, agora, eu vou definir aqui uma interface. Vou aqui em Project, Add New Item, Interface, que eu vou chamar de I... Aluno, DLL. Uma interface é um contrato que quem quiser implementar, deve... Quem quiser usar, deve implementar os métodos que eu defini na interface. Aqui nessa interface, eu vou definir inicialmente apenas um método que vai me retornar uma lista de aluno que eu vou chamar de getAlunos. E agora, eu vou definir na pasta Models, tá? Eu poderia definir isso aqui num projeto distinto. Poderia vir aqui em File, Add... Selecionar a Solution, né? File, Add... E criar um projeto separado, tá? Então, para simplificar, estou criando aqui, usando classes. Muito bem. Então, eu já defini o meu modelo de domínio, tá? Já defini uma interface. Falta eu definir a minha camada de negócios, onde eu vou tratar os objetos de negócio relacionados às informações dos alunos. Antes, eu vou definir a string de conexão. Então, uma maneira fácil de você obter string de conexão, você vem aqui em View, Server Explorer, ó, tem Data Connection aqui, ó. Aqui eu já tenho a conexão com o meu banco de dados de escola com a minha tabela aluno, tá? Se você não tiver, você dá um Add Connection aqui, informa o nome do seu servidor e seleciona a tabela aqui, tá? No meu caso, aqui ela já existe. Então, eu vou selecionar o banco de dados e eu dou um F4, ó. Ele me mostra a string de conexão aqui, ó. Está definida aqui, ó. É essa string de conexão que eu vou usar. Então, na AspNet Core, eu não tenho mais o WebConfig, né? Onde eu guardo a string de conexão? No arquivo AppSettings, tá? Eu já falei isso nas aulas iniciais. Então, aqui, eu vou definir no arquivo AppSettings, né? A configuração, a string de conexão que eu vou usar para acessar o banco de dados. Então, aqui ele usa o formato JSON, né? Então, aqui eu vou definir o nome ConnectionStrings. Coloco dois pontos. E aqui eu vou definir a string de conexão que eu vou copiar e colar. Porque é muito chatinho digitar isso aqui. Tá, ó. Então, o nome vai ser DefoolConnection. Poderia chamar de qualquer outra coisa. E aqui está a string de conexão, tá vendo? Deixa eu recolher aqui para você visualizar. Então, eu defini no arquivo AppSettings.json a minha string de conexão, tá? Aqui está o nome e aqui está o valor. Então, eu vou obter acessando o nome DefoolConnection. Tá? Poderia chamar aqui, ó. Conexão, SQL Server. Muito bem. Então, já defini a string de conexão. E outra coisa que eu tenho que fazer, para mim poder ler essa informação, que eu vou precisar dessa string de conexão para fazer a conexão. Para mim ler essa informação, eu vou ter que criar uma classe. Eu vou criar no projeto aqui uma pasta que eu vou chamar de Services. E aqui nessa pasta, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de Configuration Helper. Tá? Essa classe ela vai ter um único objetivo de ler. Eu vou definir ela como uma classe estática. Vou definir um método aqui para ela acessar o arquivo AppSettings e ler. Certo? Então, eu vou definir um método aqui. Eu vou copiar e colar o código para a gente ganhar tempo. Então, está aqui. Deixa eu recolher aqui para você ver o código. Então, eu tenho que definir aqui o iConfiguration root, que é do... Eu preciso desse namespace, o Microsoft Station Configuration. Aí, eu estou passando o caminho que vai ser o meu diretório raiz. O environment aqui é o nome do ambiente que é opcional. se eu não passar, ele não vai fazer nada. E aqui, eu estou lendo o arquivo AppSet JSON. Aí, eu vou usar esse método para poder acessar a string de unicação desse arquivo aqui. Tá? Deixou... Então, está aqui a minha classe que vai ser usada para a leitura do arquivo. Muito bem. E agora, eu já posso definir aqui o meu objeto de negócio, a minha camada, a classe que vai funcionar como a minha camada de acesso a dados. Eu vou funcionar Add Class. Vou chamar ela de aluno BLL. Ou, poderia chamar de aluno negócios, aluno entidades. Tá? Essa classe, ela vai implementar a interface e aluno BLL. Tá? Então, ela tem que implementar um método GetAlunos. e aqui que eu vou usar a Donet. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é acessar, vou definir uma, opa, vou definir uma variável aqui. Aqui não, aqui no método, né? Uma variável que eu vou chamar de Configuration e eu vou usar aquela classe Configuration Configuration Helper. A minha classe, né, que eu defini lá na pasta, ó, e vou dar um GetConfiguration. Aqui, eu tenho que passar o caminho, né? Então, eu vou dar é... Directory Get Current Directory. Então, eu tenho que definir aqui, ó, namespace do sistema IO. Feito isso, eu já posso, eu vou definir aqui agora conexão string igual a, aí eu vou usar a instância, né? E vou dar um Get ConnectionString var configuration Vamos ver o método lá. Pasta Service Configuration Helper Get Configuration, tá? Public Static e Public Static. Então, aluno BLL Vou dar um Get Connection String E qual que é o nome da minha String de conexão que foi definida ali? Foi Defoe Connection Vou copiar Então, vou dar um Tab Pronto. Então, com isso eu li o valor da String de conexão E agora eu vou definir uma lista de alunos Opa! Que eu vou chamar de alunos igual new lista aluno Opa! E aqui eu vou definir um código ADONET Tá? Eu vou copiar e colar aqui Pra você visualizar E eu vou explicar Aqui Deixa eu diminuir um pouco pra você visualizar Eu tenho que fazer referências Pra mim acessar o SQL Server Eu tenho que usar um provedor ADONET Que é o System Data SQL Client Tá? Aqui é Conexão String de conexão Conexão String O Command Type Aqui eu tenho que definir o System Data Então tá aqui meu método Get Alunos Onde eu tô obtendo a String de conexão do arquivo de configuração Defino uma lista de alunos Defino Eu tô usando um using aqui pra abrir a conexão passando a String de conexão tô dando um comando aqui ó onde eu tô usando a minha história de proceder get alunos get alunos a minha história de proceder se eu não quisesse usar a história de proceder aqui eu daria assim ó select asterisco from alunos alunos é o nome da tabela tá vendo alunos tá mas é isso aqui não é muito recomendado então eu vou voltar pro a minha história de proceder tô falando que eu tô usando uma história de proceder tô abrindo a conexão e tô executando esse comando aqui ele vai retornar um data reader aí eu vou ler esse data reader e vou definir um objeto aluno aí eu obtenho o id o nome o sexo o e-mail a data de nascimento e incluo nesse objeto aluno vou lendo até e esse objeto aluno eu incluo na minha lista de alunos então eu percorro todos os registros da tabela incluo e gera uma lista de alunos e retorno se eu ver qualquer exceção eu dou um true exception aqui certo então tá pronto o meu método na minha camada de negócios chamado get alunos que tá usando a adonet pra acessar as informações dos alunos me retornando uma lista de objetos alunos muito bem agora vamos ver aqui eu vou definindo o controlador vou aqui no meu controlador o meu controller eu já tenho um controller aqui home eu vou usar esse aqui mesmo então aqui no controlador home eu vou fazer o seguinte eu vou aqui então ele que vai acessar a camada de acesso a dados então eu vou ter que criar uma instância da minha camada né que eu vou chamar aqui de underline aluno igual a new aluno bll aqui ele já tá referenciando no módulos por isso que ele não reclamou aqui do coisa né então eu tô criando uma instância da classe aluno bll agora eu vou retornar uma lista de alunos então eu vou dar vou usar a instância do meu objeto aluno né e vou dar lá get alunos ó e vou retornar uma lista e agora eu vou passar poderia passar essa informação pra view então se eu passar assim eu vou renderizar uma view index com as informações do objeto aluno tá como ele já tem uma view index aqui criada ó na pasta view pro padrão né ó eu vou mudar aqui eu vou criar uma eu vou chamar vou falar que eu quero chamar uma view chamado lista para exibir uma lista de alunos com as informações dos objetos alunos que estão retornados aqui nessa variável do tipo que é uma lista de objetos agora eu tenho o meu controlador que está acessando a minha camada de negócios que está retornando uma lista de alunos vamos criar view né então pra mim criar view eu tenho que usar eu vou usar o scaffold o scaffold é um recurso que facilita bastante a vida do desenvolvedor sem o scaffold eu teria que criar as views na mão dá muito trabalho então eu vou mostrar como usa o scaffold aqui então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou vir na pasta controllers eu vou ter que habilitar o scaffold eu vou clicar com o botão direito e vou colocar add controller mas eu não vou adicionar controle eu só quero incluir as dependências para iniciar a utilização do scaffold eu vou dar um add aqui nesse primeiro momento ele está preparando o ambiente para usar o scaffold só isso que ele faz ele já não está ele não é mais habilitado por padrão ele já habilitou então agora eu vou aqui no meu método index vou clicar com o botão direito e vou selecionar add view está vendo se eu não fizesse aquilo o add view não ia aparecer aqui porque o scaffold não estaria habilitado eu vou dar um add view e aqui uma janelinha add view qual é o nome da view eu quero o nome dela vai ser lista eu vou usar o que um template que é lista então aqui ele vai criar um template onde ele vai listar as informações dos alunos então com isso ele vai se basear num modelo qual é o modelo é o meu modelo de domínio aluno que está na pasta models então eu não vou criar uma página eu não vou usar uma página de layout nem scripts aqui se eu marcar ele vai usar a página de layout padrão que ele que ele cria para o padrão eu não vou usar a página de layout eu vou dar um add ele vai criar view aqui para mim na pasta home views home do meu projeto ele já criou a view ele criou dentro da pasta views home a view lista olha aqui ele definiu aqui a diretiva módulo indicando que eu estou usando um iEnumerable de aluno uma lista de aluno o arquivo de layout ele definiu a propriedade da view como nu não está usando arquivo de layout aqui ele está está usando a tag helper como link create aqui eu já vou até traduzir aqui ele está definindo uma tabela onde ele vai exibir o nome o cabeçário dos campos do model então ele vai é como se ele lesse aqui id nome sexo vamos abrir a tabela para você ver aqui ele vai ler aqui o id o nome o sexo o e-mail e o nascimento que é o nome das colunas então ele usa display name for para fazer isso a partir do meu model e a seguir ele dá um for each no meu model que é a minha lista de alunos e aí sim ele dá um display for e exibe o valor do id o valor do nome do sexo aqui embaixo ele está criando links usando o html helper action link onde ele está criou esperando métodos action para editar details delete então eu vou vou traduzir aqui editar detalhes e deletar detalhes então aqui só para ficar um pouquinho mais aqui no body eu vou colocar aqui h1 alunos lista de alunos vou colocar um hr ele vai ter um link aqui vai exibir a tabela com os alunos então está tudo pronto verificando o startup o meu avaliamento vai ser home index então o controlador vai acionar a action index que vai criar uma instância da minha camada de negócios aluno bll que vai ler vamos voltar aqui para o controlador vai criar instância aí nessa instância eu vou chamar o método get alunos esse método get alunos ele vai ler a string de conexão vai acessar abrir a conexão enviar um comando que é uma história de proceder preencher um data reader ler as informações e retornar uma lista de objetos aí ele vai passar isso vai retornar uma view chamada lista passando os objetos alunos essa lista já está tipada para receber os alunos e processar as informações dos alunos vamos executar e ver o resultado aí antes de executar vou fazer um ajuste aqui vou definir uma borda nessa tabela para ficar mais então eu não estou usando esse arquivo de layout aqui da pasta shared tá então vamos executar vou abrir o navegador aqui e aguardar ele vai chamar controlador home tá aqui minha lista de alunos ele foi lá acessou vamos verificar as informações vamos na tabela aluno deixa eu listar ela aqui tá aqui as mesmas informações estão sendo exibidas aqui percebeu que eu não tenho nenhum layout se eu quiser que o layout retorne é muito simples eu vou aqui na view e comento isso aqui então agora eu não estou definindo mais o layout dessa view como nu então ele vai ler o arquivo de layout lá e vai tá vendo aplicar o layout lá daquele arquivo de layout então nessa aula nós acessamos dados com adonet na próxima aula nós vamos continuar a gerenciar as informações note que esses links não estão funcionando porque ele está esperando né os métodos actions para editar para exibir os detalhes para deletar e no meu controlador eu não tenho nem eu não tenho eu só tenho o método action index about contact não tenho esses métodos então nas próximas aulas nós vamos definir e tratar essas informações até lá e aí e aí